Então, na Milênio, nosso curso de línguas, ele é um curso terapêutico. E esse método terapêutico é criado por psicanalista Dr. Norberto Kep, que fez um grande trabalho de unificação de ciência, filosofia e teologia. Obra dele é enorme, é encantador quem começa a estudar nas faculdades trilógicas e entra em contato com essa ciência, realmente é uma coisa apaixonante. Agora, na Milênio, nós fazemos uma aplicação da trilogia analítica. Então, nós usamos o método terapêutico de Kep e os resultados que nós temos com os alunos, através desse processo terapêutico, é que a pessoa não só aprende o idioma com mais facilidade, de acordo com a essência da pessoa, inclusive como as crianças aprendem. os resultados são muito maiores e são animadores. E aí a pessoa aprende a língua, mas ao mesmo tempo que ela se desbloqueia de alguma dificuldade que ela possa ter na matéria de língua, ela também desbloqueia em outras áreas da vida dela. Então, profissional e uma questão de saúde. Porque quando a pessoa se terapisa, ela melhora a vida psíquica. Ela aprende o idioma e ela cura também de muitas doenças que possam ter. Então, esse contato com os alunos, que meio que na Milênio vai recuperando o ânimo pela vida. Porque a língua também, ela é cultura, ela é vida. Ele é esse contato com o outro que afeta. Então, recuperando tudo isso que muitas vezes a pessoa tinha lá no passado, mas foi perdendo. Então, esse processo é uma coisa muito bonita. e ele é um processo científico. Eu trabalho já lá 23 anos, então, tem um pouco de prática. Já. Tchau.